A cidade de Franca promove essa semana um evento realmente marcante. Será a capital do café no Brasil todo e olha com projeção até internacional. Fancafé, a feira do café da Alta Mojana, destacando a qualidade, a pesquisa, a essência do melhor café do mundo. A nossa entrevistada, Flávia Lancha, que é, por sinal, cafeicultura, é a coordenadora desse evento. Flávia, parabéns porque eu sei que o sucesso já está aí. Obrigada, Realindo. Olha, realmente eu estou muito feliz porque tudo está mostrando que vai ser mesmo sucesso, vai ser marcante. Quanto tempo de trabalho até chegar ao ponto da abertura do evento? Para falar a verdade, faz quase dois anos. A gente, o ano passado, plantou uma sementinha, né? E esse ano, tudo está mostrando que vai ser um marco para a cafeicultura de Franca e região. Grandes objetivos. É mostrar a qualidade do nosso café ou o que mais? Mostrar a qualidade, dar visibilidade que Franca e região, porque Franca e região é um polo que hoje produz em torno de 2 milhões de sacas por ano, movimenta 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão e meio de reais direto. Então, tem que mostrar isso. E tem uma qualidade excepcional também. Você é produtora também, tem a sua fazenda, a sua projeção, parece que você gosta muito. Mas há quanto tempo você se dedica ao café? Bom, na realidade eu venho de uma família que está agora com os meus filhos, já é a quinta geração. Eu hoje deixei a minha empresa, me dedico 100% ao trabalho na Secretaria de Desenvolvimento. Então, diretamente, quase não tenho estado perto. Agora, é claro que é uma paixão. E aí, o que eu falo? Fora a paixão, tem todo esse lado financeiro, todo esse movimento em torno da cafeicultura. Então, eu estou de corpo dentro dela, de coração, de alma. Flávia, mas como foi reunir tantos parceiros? Por sinal, quais são os parceiros que você traz para esse evento? Foi um trabalho, como eu disse, começou o ano passado. A COCAPEC começou com o Maurício Miorelli. Sugeriu, Flávia, vamos trazer o Congresso Brasileiro de Pesquisas, que aconteceu aqui em Franca há 20 anos atrás. Comecei a trabalhar junto com o Zé Edgar, com o Matiello, da gente fazer em conjunto. E eles toparam. Aí, depois, a gente fez o projeto. A MSC entrou, quando a gente fez o chamamento, eles trouxeram um plano de trabalho que vinha de encontro ao que a gente estava buscando. E trouxeram outras inovações. E hoje, a gente está com vários parceiros no setor de máquinas também. Cafeterias, vão ter 10 cafeterias, vão ter 10 fazendas participantes. E é um evento que a gente quer mostrar. No Congresso, todas as pesquisas na manutenção do cafezal. E aqui na feira, o que acontece? Quais são as possibilidades que tanto o cafeicultor quanto o público consumidor terá para experimentar, para estar vendo. Nós somos baristas que vêm do Brasil e ter premiados mundialmente. Vamos ter uma sala de experimentos. Enfim, é a cadeia do café inteira nessa feira. Flávia, a Alta Mojana tem uma tradição secular em termos de café. A pergunta é a seguinte. É possível evoluir um pouco mais na busca da qualidade? Não só é possível, como está acontecendo, Realindo. A Alta Mojana, a Associação dos Cafés Especiais, tem trabalhado muito nesse sentido. E tem mudado muito, inclusive a pontuação. Que 80 pontos na escala, no SCA, antigamente, era tido como um excelente café. Hoje, já passamos para 85, 88. Então, tudo isso mostra como está evoluindo. E as próprias técnicas de melhor manejo, desde a parte, quando o café entra no terreiro, até os baristas, como extrair o melhor café. Então, o trabalho de qualidade tem sido intenso e com grande sucesso. O barista, por exemplo, é uma figura, não que seja tão nova, mas parece que é uma figura que veio para completar esse trabalho. Porque ele tem um gosto, uma maneira excepcional de trabalhar e de atender o consumidor. Porque o barista tem técnicas de extrair. Quando ele prepara uma xícara de café, ele extrai o melhor. A doçura, o corpo. Então, ele tem tudo isso para trazer para o cliente consumidor o melhor do café. O lado do emprego, por exemplo. Nós temos, na nossa região, milhares de empregos. Você acha que a mecanização ou, então, o crescimento da região cafeeira, como é que será o futuro nesse setor? Acredito que a mecanização, ela é uma transformação. Não que tire, tira um pouco. Mas, por exemplo, hoje, as máquinas, os tratores, eles já têm ar-condicionado. Então, ele está dando uma melhor condição para que o trabalhador rural, ele tenha um trabalho mais assim, ele esteja mais confortável no trabalho. Hoje, nós fizemos um levantamento na região da Alta Morgiana, de São Paulo, emprega em torno de 7 mil pessoas. Então, ainda é um bom nicho de trabalho, sim. 7 mil no estado de São Paulo todo? Na região da Alta Morgiana. Na nossa região. E em tempos de safra, bem mais? Em tempos de safra, deve passar em torno de 10 mil, 11 mil. Acima de 12 mil, por aí. Flávia, a respeito de pesquisa, a presença dos jovens agrônomos, dos jovens pesquisadores, isso é um indicativo de que a cafeicultura tem futuro promissor? Ah, com certeza. Eu acredito que a cafeicultura, ela passou por um momento em que estava muito acomodado. E hoje, justamente por esse olhar para o café especial, ela está atraindo muitos jovens. Por exemplo, no próprio congresso, vão ser apresentados inúmeros trabalhos. Isso mostra como a pesquisa vem avançando, como a tecnologia, ela está trabalhando em serviço, realmente, da cafeicultura, de busca de melhores práticas. Bem, Flávia, a respeito da presença do público interessado nesse evento, quem são, realmente, as pessoas que você espera? Na realidade, nós esperamos toda a população, além dos cafeicultores, que já estarão presentes, mas o cliente consumidor, aquele que gosta de café, o estudante que tem interesse. Por quê? Porque vai estar aqui em Franca, pertinho do público consumidor, a experiência, a experimentação do que é um café especial. E, além disso, a entrada é gratuita, então estão todos convidados. O horário vai ser de terça a quinta, das 13h às 20h. Nós fizemos até após as 18h, para que as pessoas que trabalham pudessem também ter acesso, vir conhecer um pouco da nossa cafeicultura e do café. Como foi o convite para que viesse, por exemplo, a Paula Varejão, que é uma pessoa de destaque no setor hoje? Nós entramos em contato e ela se interessou, tanto é que ela vem para dar a palestra e falou, não, eu quero ficar, vou ficar até sexta-feira, porque, realmente, o evento está chamando a atenção do Brasil todo, pelo porte e pela inovação que traz. E o que você projeta? Semana que vem, terminou o Congresso, terminou a Fan Café, o futuro a partir do que foi tratado aqui? Bom, primeiro, nós esperamos, logo em seguida vai ter o concurso de cafés especiais da Alta Mojiana, e nós vamos fazer um levantamento para que nós possamos, em conjunto, o setor público e o setor privado, dê toda a força para a continuidade do que foi plantado aqui nessa feira. O que mais que eu não te perguntei que você gostaria de destacar para o cafeicultor, por exemplo? Eu gostaria de destacar que nós trabalhamos muito, foi uma junção de forças para que nós conseguíssemos essa feira. Então, esteja presente, é uma oportunidade única e, como eu disse, vai ser um marco para a Franca e região. Flávia Lancha, a nossa entrevistada no programa de hoje. Flávia Lancha 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 O que é isso?